Em datas como o Dia das Mães, a Páscoa e agora no Natal, detentos de todo o país recebem benefícios de saída temporária de sete dias, né? Aqui na região norte do estado, mais 70 presos até o final de ano. A repórter Fabiane Pazza tem mais informações sobre esse assunto. Tem direito ao benefício os presos do regime semiaberto, que já tenham cumprido uma fração da pena e que tem bom comportamento. Esse benefício, ele está previsto na Lei de Execução Penal. Aqui em Santa Catarina, 1.470 apenados devem ser liberados. Alguns já estão desfrutando do benefício desde o dia 21 e os demais serão liberados gradativamente até o dia 31 de dezembro. Aqui em Joinville, apenas 15 apenados devem ser liberados. Ainda na região, aproveitam do indulto dois presos de Barra Velha, 32 da unidade prisional de Jaraguá do Sul e 23 de Porto União. Em São Francisco do Sul, ninguém será liberado, segundo o Departamento de Administração Prisional. Os presos que deixam as unidades devem retornar em até sete dias, a contar a data da saída. No ano passado, quase 2 mil apenados tiveram direito ao benefício em Santa Catarina e 72 não retornaram. Quem não regressa às penitenciárias ou presídios é considerado evadido. Fabiane Pazza, para o Jornal do Meio Dia.